Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Agora, o universo de League of Legends é extremamente foda e impossível não gostar. Sabe qual outro universo também é extremamente foda e impossível não gostar? Sim! O do Bronzilcre. O do CBLOL, guys. Deixa eu botar a camerazinha pra cá. Já deixem aí o salve para o Yotobas, para o Tutube. Deixar o like aqui para o Bronzilcre. E vamos que dá, além. Esse aqui é o Bronzilcre de sábado. 1v9 do House e INTZ Chocando o Mundo. Meu Deus! Parabéns, Laude, pelo seu quarto título seguido. A Laude já é campeã, viu? Já é campeã. Eu sou norueguém, moro na Noruega. E a Laude já é campeã. Aceitam. 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 Não é zika, guys. É de análise. Aceitam. A penha é minúscula. A penha é nanica. E a Kabum... Olá, Bronzettes. Aqui estou meu. Pra contar pra vocês o que foi o dia 1 da semana 8 do nosso querido Cerval. Que já começou em P.I. vs Kabum com o Carioca. Usando o Tobocompo de propósito. Pra forçar o Flash do seu inimigo. Tá no meta? Ih. Ai, bugou de nós. O Carioca não conseguiu como completo, mas ele conseguiu o saque de errado. Opa! Opa da puta! Meu Deus do céu, mano. Usando essa linda sequência de Flash pra sair e UD pra voltar depois de morto. Raus lá em cima pra usar o teammate e tentar combater. Bem chegando. Tem feira jogada agora. Guys, o Raus. Nossa, cara. Vai tomar o seu ruim. Ruido, cara. No meio, Onibun ficou com pena do Aralto e preferiu levar a L pra um local mais seguro. Até agora o Mauretus não jurou ninguém. Vou jogar pra entrar o Cavaleiro. Estão olhando o Cavaleiro porque ele entrou no Aralto. Viu que não era uma boa ideia. Foi dar um passeio. Parabéns, viu, seu Coco. No Dragão, pareciam o replay da luta anterior. Até o Titãzada mostrar que tava online. O time é Josalia, mas ele não vai junto com quem vai ficar. Entrada Carioca. O peixe de mão de dano ali, o primeiro ser batido. E aí, seu golpear é fácil. Caiu o primeiro, caiu o segundo. O Titã pode ir embora também. Ele vai bater no bastão. O Tiago ali chegou no Dragão. O terceiro e tem ponto de alma. O Titã consegue um teste pra trás. O Titã, ele jogou aqui. Copiu um undercarry por um motivo. Você tá doido? Você tá doido? Você tá doido? Depois, o Raus colocou a partida no bolso. E a primeira vítima foi o Titãz quebrando as pernas após cair do muro. Olha isso. Raus, você é muito bom. Pelo amor de Deus. Tá vendo, Dinquedo? Isso é o molho que você precisa, Dinquedo. Tá vendo aí? Esse é o molho, Dinquedo. O Raus, ele não só tem o molho, mano. Ele tem todos os molhos possíveis. Olha aqui, eu dou dano, mato. Faço tudo. Eu faço tudo. No fim, a Pain não sabia se perdia o Barão ou perdia a luta. E na dúvida, achou melhor ficar sem os dois e ver a partida terminar assim. Eles estão buscando o Alisson agora pelo meio do caminho. Ele não tá mega. Perde muita vida. Pode estourar a qualquer momento. E agora? O Barão é finalizado. Você garantia. Agora o Kibre acabou. Continua aí na batalha. Vai indo pra cima da Pain. Carioca ali. Ele acaba sendo eliminado. Girão o primeiro que cai. O Londo, ele vai pelo flanco, enquanto que o titã-venida não sai. Mas vai pra onde, queridão? Nexus esboçoso. O Nexus explode. Cabum. Pra vitória. Agora em Laude versus INTZ, começamos com o Red Bert, usando a nova habilidade do PK, de camuflar seu corpo. Focado aqui, Ninja Kiwi. Traz agora, engage sempre o peito. Aikusa na pedrada sem zera. Tá sendo queimado, menino sapinho. Segura o seu peito. Caralho, viado. Escondeu? Escondeu, cuzão. E até os 5 minutos, a partida estava disputada. Até a INTZ, lembrar que é ruim. E começar a aprontar das suas. Tá chegando o Red Bert Root aqui por baixo. Troca pra cima, trazendo então pressão. Vem com a sua presença. Na palavra, já paga o caçador da equipe da INTZ. Obriga a equipe da Laude agora a se colocar mais frente. O que o Croc é bom de pop, eu não bebi de água. Já vem agora o meu velho de salão. Tá sendo agora saboreado pelo Red Bert. O Diego tá aí, porque eu não vou... O fato curioso, o tamanho do tanquente não é divulgado, porque o tamanho dele é de acordo com a pessoa que ele... Contra o feiticeiro. E ele é capaz de... E ele é capaz de... Não abaixava a cabeça e aproveitava o encurrãozinho do Rodô pra que pudessem voltar a sonhar. A sua opção de mergulhar vai segurando a parte, mas o robô não consegue jogar ninguém pra parede. Pra ver o mergulho de novo, vai cruzar flash no meio do covil. Ninja que vida livre, leve e solto, está animado, mas a finalização chegou com o seu super mega missão da morte. Vai trazer um dano mais do que necessário pra equipe da INTZ. VAMBORA! VAMBORA! O dano pode ser legal. Diga tchau pra moça que monta a Seju. É aí o Croc ele empolgou. A fight já história, Ninja que tá solto, mas ainda assim pode trazer um dano. O bombão vai pra cima, mas não consegue paralisar o atirador inimigo. O Red Bert cai, mas em seguida tem o Ninja que o Iktari manda! Só respira fundinho aí, rapaziada, que a única pessoa que pode perder esse game é a gente. Os caras não podem ganhar, a gente pode perder. E os esqueléticos pareciam ter controle do jogo, até eles irem além, mostrando que são capazes de perder a partida em qualquer situação possível. E justamente pra cima do ult, vai pra cima, sai! E coloca também a parede no jogo! A Itusa solto, pra longe agora, Ninja que o Iktari pode ser um timing muito apropriado pra fight do lado da Laude! E o Croc sobrevive com nada de vida, mas o Tinoz finaliza! Agora sim, o Tinoz pegou algo perfeito, o robô continua, vem pra cima! Vai à frente, quando isso a Itusa tá sendo o grande foco, o Ed Bert com o mergulho! Não tem mais jeito, a INTZ é derrubada um após o outro! Flash do Tais sozinho, é do sapão, e com isso vem o Ed! Voltamos à programação normal, velho. No fim, a partida ainda era disputada até o Yamp. Lembrar que ainda tem mais dois anos de contrato com a INTZ e acabar surtando. E o resto dela, o Tinoz da Laude continua vindo para o Croc colocar seu ultimate, por exemplo, espantar o jogador. E exatamente isso que ele faz, se não vai... Sai de cima do poço, filha da puta! Não tem mais caro, não tem mais caro, não tem mais o TNTZ! Perde tudo agora, os intrépidos de barão! O barão é da Laude! Vem pra cima agora, a Laude vai conseguir... Soltinho no pedaço da chama! Não dá bom que o Yudai! Apesar dos... Soltinho no pedaço da chama! Apesar dos... Apesar dos... Chega no momento inadequado, não tem mais o que fazer... Não tem mais o que fazer... Mas o Hélio... Galvou a Buena! Vitória da Laude! Ela falou... Já em Liberty vs Blade, começamos com o Neco usando seu flash para chegar na base mais rápido. Olha o Neco no mid, acharam ele, o cavalo vem pra cima, tortuamento, falou up, o dano vai passando... Nossa, o piloto jogou aqui! E no duelo dos torneiros do tormento, o Guigão teve que chamar ajuda para ver ele ser amassado. E ficaram uma boa... Ele é de boa, o Ragnarok não quer saber de nada, ele falou... Chega mais então! Vai passar o dano pra cima do Geek, embaixo da torre, ele não estaria aí! Soltinho, você não aguenta, seu velho! No bot, vemos que no CBLOL, até mesmo, quando um dive dá certo, alguns fazem um esforço para garantir uma palhaçadinha. Vai trazer também uma... Vai pra cima do cavalo! Ele vai tentando parar... Vem, teleposta dos dois lados, tira um passo, vai passando... O cavalo tá totalmente destacado, acaba puxando a lança... Acaba sendo eliminado, o Smiley vai batendo pra cima do micão... É Double Kill já na mão dele, embaixo da torre... Ele está indo a vida, exatamente em cima do piloto! Não! Foda-se! 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 Em seguida, o Makes viu três na frente dele, e ao invés de recuar, ele passou por cima. Eita... Slash de Cristal, ele não tá nem aí... 1-3! Passa um tapete de dano no pé dele! Ele pega a primeira! A cura vem do céu, me salva! É o Batman! Brodell tá dando auto-ataque no Olaf de Ultimate Nunca, tá ligado? 2 de тех, tá ótimo, né? Mais do que isso é o Uber! Ai, eu abro a porta pra mim. O Olaf tá vindo, o Machado é grande! Já os ABCs perceberam que o jogo estava muito disputado E por isso, estavam com sua atenção Sempre voltada para o posicionamento Na sequência, o Guigo apareceu Nos ensinando a combinar completamente E a Ariana da luta O Diz Amish, ele não Ele jogou muito bem, tá ligado? A gente não percebeu muito bem isso Mas o Diz Amish, ele mandou muito bem mecanicamente Sério? Ele estava tentando muito na China roubar o dragão O Smiley vai tentando garantir Onda de choque, pega pra cima dele Olha o Cubalo, mano Que loucura essa Liberty, mano Começamos no top Com o Super Clever Fazendo o Jacaré virar a bolsa Ah Ah Noxianos Eu odeio esses caras Quem que fala isso? Todo campeão de Nox é um filho da puta, mano Olha isso, cara Nossa, ser top lane e jogar contra Darius é muito fire O Ezreal rola isso, mano Se fingia de ruim Pra pegar a Fúria de surpresa Nenhum campeão gosta de Nox A menos nos próprios Nox Mas se pá, até eles odeiam A própria região E a Fúria tava com tanto medo De morrer em cinco Prodários Que preferiram Só deixar ele lá sozinho Pra ver se assim Ele teria piedade O Super Clever vai levar até três Se o Super Clever quer dar GG sozinho Eu não paro não Eu não paro, moneque No fim A Micro Fúria nem conseguiu aparecer pra jogar E a Luz afogou Pra levar a Vitória pra casa Nossa Estar na pele deles é triste Mas tá bom, né Pelo menos a fase de grupos Acaba semana que vem E essa tortura psicológica Acaba pra Fúria Pra NtZ, tá ligado? Mas eu acho que esses dois times Vão surpreender e chocar o mundo Semana que vem, tá? NtZ ganha contra Bands E a Kindle também é pra isso Inclusive vem aqui o xinho pra cima Não tem visão Que área vai tentando trabalhar ali Naquela barreira Depois, o Fú mostrou que tem sangue frio Segurando seu flash E confiando no passinho Na luta seguinte O Greve Viu uma grande quantidade De sujeira acumulada E só passou Fazendo a limpa Isso não quer nem saber Puxou a pokebola A remessa pro alto Puxou a pokebola Chegando o Greve É partícula de na mão dele Vai ter que lidar aqui Com a chegada do Greve Calista contra a Thali É muito triste Toma E a Red tinha tudo Pra fazer o Barão na tranquilidade Mas precisavam bater Dando o double bíceps Tá de brincadeira, né? E se viram obrigados A aprontar essa Esse bíceps de punheta aí Dando o double bíceps Tá de brincadeira Tem que correr O Fluxo vai chegar e vai assumir esse Barão O Fú vira pra cima do Bren Esse do FLB Mas ele vai ser cobrado na sequência O Barão tá na metade Acaba ficando pro time do Fluxo agora O Kojima recebe dano Lá atrás Ainda fica o Kiari Tentando fazer trabalho Ele volta na barrigada Acha o barro do caminho pelo flanco O Jojo não conseguiu fazer nada Kojima também E o que que tá acontecendo aqui? Nossa, caralho Depois Vimos que os jogadores do Fluxo Se não terem certo no LoL Já tem carreira garantida Como goleiros Mano, caraca O Kiari Ele brincava muito aqui Papo reto Olha isso Mano, usaram tudo nele Olha como ele tava Suavão, né? Já o Aegis Usou toda a sua experiência Pra ficar só esperando a hora certa De pegar o Kojima no pulo Graptar ele mandou bem Individualmente Nesse fim de semana Oh my god E o cego, filha da p... No fim A Red usou o que podia Pra tentar perder Mas o Fluxo Nem sabia Pra que lado ficava o Nexus E aí a partida Terminou assim Eu acho que o Agustin Erra, né, mano? Vai pra longe Reposiciona a corrente Pega pra cima dele Pega o ancião O time da Red A Matilha agora é só fechão Eu, inclusive, esses dias Mandei mensagem no privado Para o Ninja, mano O Ninja, ele não merecia estar passando Por tudo isso Principalmente por já ter passado Por uma circunstância Similar ou pior Lá na Ríndiga, tá ligado? A winrate do Ninja Do Ninja Dentro do CBLOL Ela é negativa Há pouco tempo atrás Eu acho que o Ranger Ou o Mylon Trouxe os dados E eu acho que ele é 37, 39% De um hate Dentro do competitivo Tá ligado? E o Ninja é bom, mano Ele é bom Machado E o leav燈 E o E o E o E o E E Obrigado.